E os professores do Instituto Federal do Piauí deram início hoje a um movimento em grevista, um movimento grevista por tempo indeterminado. A Bruna Leão está ao vivo e tem mais informações pra gente a respeito desse assunto. Ô Bruna, quais as reivindicações dessa categoria, quais os detalhes? É com você. Bom dia, Trace, bom dia a você que está em casa. Esse anúncio de greve foi dado ainda na última quarta-feira, dia 10. Mas os professores dos sindicatos do IFP têm várias reivindicações. Quem vai explicar melhor pra gente é o professor Marcones Lima. Bom dia, professor. São várias as reivindicações que os professores se reuniram e foram atrás, mas não houve, não chegaram a um entendimento. Queria que o senhor falasse pra gente quais os principais motivos pra greve estar acontecendo por tempo indeterminado. Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, a nossa reivindicação é a recomposição salarial. Nós temos mais de 50% de defasagem salarial nos últimos anos, de congelamento salarial. A gente está solicitando 22%, reivindicando 22% do governo federal. A gente tem também outra, uma segunda reivindicação mais importante, que é a reposição do orçamento das instituições federais, que vem sofrendo por sucessivos cortes nos recursos. Então, essa é uma solicitação que a gente tem junto ao governo, que também não é ouvida. Uma terceira reivindicação nossa é o aumento dos recursos da assistência estudantil, que nossos estudantes precisam de bolsas de estudo, precisam do refeitório, precisam dos ônibus, pra poder garantir a permanência deles e garantir o estudo deles aqui dentro do Instituto Federal. E essas verbas, tanto de orçamento quanto de bolsas de estudo de assistência estudantil, vem sofrendo também muitos cortes. Semana agora passada, o governo federal anunciou um corte de 4 bilhões, exatamente da verba de assistência estudantil de todas as universidades federais e institutos federais. Uma outra reivindicação nossa é a revogação de várias normativas internas que prejudicam os professores, prejudicam os técnicos. Então, esse é o nosso movimento. É bom frisar também a toda a comunidade que o governo federal não abre negociações. Nós estamos há mais de um ano tentando negociar com o governo, mas, infelizmente, o governo é intransigente, ele não dialoga. Agora, por conta da pressão da greve, ele diz, promete que vai chamar a negociação. A gente lamenta, porque poderia ter sido feito antes, mas, infelizmente, chegamos a esse ponto de mais de um ano sem negociação, sem diálogo, sem nenhum sinal em todas essas reivindicações que eu acabei de falar. E uma última coisa também, que eu estava esquecendo. Nós também reivindicamos a revogação do novo ensino médio aqui no Instituto Federal, porque teve uma redução de mais de 50% de quase todas as disciplinas e isso, sem dúvida nenhuma, prejudica a qualidade do ensino para os estudantes e também prejudica o nosso trabalho. Então, em linhas gerais, esse é o nosso movimento. Professor, então, de certa forma, existe, sim, uma precarização do ensino aqui nos institutos federais. Sim, existe uma precarização. É bem verdade, não é só deste governo, é dos últimos governos que vêm sendo aplicados aqui. Nós vemos sofrendo cortes de recursos, não existem recursos para o ano todo. A gente já teve mais refeições para os estudantes, mais ônibus, sobretudo nos campos de interior, que não tem transporte coletivo, precisa do ônibus. Esses ônibus estão sendo cortados, diminuídos, porque não tem combustível. As refeições estão sendo reduzidas e estão perdendo a qualidade também nas refeições. A manutenção geral, tem anos que a gente começa o ano, só tem recursos até a metade do ano. Então, essa situação de precarização, ela não é de hoje, é dos últimos anos, dos últimos governos e, infelizmente, este governo, neste momento, também não resolveu esse problema. Como eu disse, as refeições estão sendo diminuídas, cortadas, as bolsas estão sendo suspensas, ou cortadas pela metade, os ônibus, e também a nossa recomposição salarial, nossa valorização salarial, que nós estamos aí nos últimos seis anos sem nenhum reajuste. Professor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse com relação ao calendário acadêmico. Como é que vai ficar? Vai ter suspensão? Vai haver uma reprogramação? Então, antes é bom informar também que dos 20 campos do Instituto Federal, nós estamos começando a nossa greve hoje em 18 campos. Então, dois campos ainda faltam se reunir, eles se reunirão nos próximos dias para fazer a avaliação e a deliberação, mas os outros 18 campos, em Teresina, os três campos de Teresina, Campo Maior, Angical, Piripiri, Pedro II, José de Freitas, Oeiras, Picos, Paulistana, Pio IX, Corrente, Urussuí, São Raimundonato e São João do Piauí. Em todos esses campos, os técnicos já estavam parados, porque eles também estão juntos nessa luta, e os professores também estão paralisando as atividades hoje também, a partir de hoje, por tempo determinado. Sobre o calendário, a gente solicitou à reitoria que ela suspendesse o calendário. Inclusive, o reitor fez uma nota dizendo que se solidariza, que apoia a luta por mais recursos para o orçamento do Instituto Federal, por recomposição e valorização salarial de professores e técnicos, mas agora precisa também suspender o calendário, porque para suspender o calendário, a gente garante depois a reposição para os estudantes. Isso aí é um compromisso que existe no movimento grevista. Muito obrigada, professor, pelas informações. É isso, Três, a gente vai ficar acompanhando o andamento da greve. Volto com você. Obrigada, Bruna, pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui a entrar em contato com a gente. É, meu povo, é uma precarização do ensino. A gente vai acompanhar o passo a passo desse movimento grevista, por tempo indeterminado, inclusive.